Então, o formato de vídeo que funciona, como eu mostrei ali, tutoriais, aulas, dicas, né, como fazer alguma coisa, fazer reviews, unboxing, né, de produtos, demonstração de uso, né, DIYs, né, que é faça você mesmo, em inglês é do it yourself, e a galera criou isso lá nos Estados Unidos e é bem legal que é exatamente isso que eu falei ali, de como fazer uma mesa tu mesmo, né, em casa, sem precisar ficar contratando um marcelino. Nada disso. Receita, comédia, óbvio, séries em episódios, liderança e autoridade, histórias, não sei quantas maneiras de fazer alguma coisa, viagem, vlog da vida, enfim.